Fala com a gente, cara. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar pra vocês o maior perrengue que a gente passou na Coreia, que foi a Nath ter quebrado o tornozelo dela. Então, se você tava acompanhando a gente nas redes sociais, alguns de vocês já devem saber, assim, eu não fiz nenhum post oficial, ninguém... Só que, tipo assim, a gente fez alguns stories. Quem acompanhava os stories viu, né? E principalmente, tipo, na semana que eu quebrei, eu fiquei meio que ausente dos stories de todo mundo. Então tava todo mundo muito preocupado. Cadê a Natália? Gente, eu queria dizer que eu estava, tipo, uma semana perdida dentro da casa do Pac-Sol-Jun, mas não era verdade. Eu quebrei meu tornozelo na Coreia do Sul. Como eu explicar isso na minha vida, cara? Gente, gostar de K-pop há tantos anos, criar um canal, o canal ter um sucesso da noite pro dia, maior do que a gente esperava em um ano de canal, eu conseguir ir na Coreia com meus melhores amigos, depois de sonhar com isso tantos anos da minha vida, e quebrar a perna na primeira semana que eu estava lá. O quê? É apavorante. É como explicar o inexplicável, né? É apavorante, é só a palavra apavorada. Vamos começar do começo, a gente estava enganando, porque eu sou chique. Ela quebrou, mas engana, gente. Eu não consegui um namorado enganando. Vai quebrar a perna lá do Brasil. Vai quebrar, tipo assim, a gente tá falando, a gente é da Zona Norte até quando a gente vai pra Coreia. Só vai pra Jornal da Sul pra se foder. Exatamente. Entendendo. Na hora de namorar, só os quebrados. Só os quebrados. Vai lá, vai quebrar a perna lá no Distrito do 5. Então, a gente estava num wine bar, quietinho, com vinhozinho, chiquezinho. Chique. E, gente, na Coreia é muito desnivelada, é muita rua, assim, muita escada. E o restaurante ficava no segundo andar, e eu fui descer. E, cara, não é nem que eu queria dizer que eu tive uma caída nas áreas que é descoçado. Tipo, chique, mas não foi a coisa mais ridícula do mundo. Eu estava na rua. É, você já estava na rua, ela nem estava na escada, tipo assim. Não, eu estava na rua. Ou os degrauzinhos da rua. Foi, tipo, literalmente, os últimos dois degraus da rua. Degraus. Degraus. Degraus? Degraus. Foda-se, é isso. Eu estava no último trem da rua, e eu simplesmente caí. Estava só o André lá embaixo, as meninas estavam lá em cima, só ele me viu caindo. Eu nem sei como que eu caí. Gente, foi uma coisa tão louca, assim, que eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que eu fiz. Eu simplesmente virei meu pé, eu lesionei os dois pés, entendeu? Tipo, eu também contorci o outro, graças a Deus o outro não quebrou, senão eu estava muito fodido. Imagina, os dois pés quebrados. Ia ser meio complicado, né? Não ia dar. Quando a gente chegou lá, a Natália estava no chão, e aí a gente achou que, tipo assim, que não tinha acontecido nada, que ela estava sentada no chão, ou que ela tinha, sei lá, sentada para esperar a gente. Aí a gente chegou e o André estava tipo, cara, a Natália caiu, a gente ficou tipo, nossa, a Natália caiu e tal. Só que a gente não percebeu que era sério a situação. Aí na hora que o André virou, gente, a Natália caiu, é sério, a gente ficou tipo, pera, que? Tinha um menino que era coreano que ele estava com a gente também, a gente estava tentando explicar, para ele o que tinha acontecido. Então estava, estava uma confusão. E estava todo mundo alterado, porque a gente estava, não tinha bebido, não estava ninguém bêbado, mas estava todo mundo assim, não estava ninguém em perfeito estado também. Então foi muita confusão, todo mundo começou a chorar. Sim. Foi porque todo mundo ficou estressado. E o menino coreano não estava entendendo nada, a gente falou assim, ó, vai para casa, está tudo bem, a gente resolve aqui, porque a gente tentou traduzir tudo o que estava acontecendo para ele, estava deixando a gente mais estressar. Sim. O menino era estudante de medicina, eu acho, e ele queria entender o que eu estava falando, eu falei, gente, eu não sei o que aconteceu. Eu caí, eu caí, e eu não estou conseguindo levantar, eu estou com dois ovos no meu pé, e eu não sei o que aconteceu. E eles falaram, mas como você não sabe? Eu falei, eu não sei. Aí todo mundo chorou, foi horrível, foi um fim de noite horrível. Foi o pior momento da viagem. Foi o pior momento da viagem. Foi horrível, foi horrível. Só que graças a Deus, a gente conseguiu tomar um táxi, eu fui para casa, colocamos gelo, no dia seguinte, eu liguei para meus pais, eu falei, gente, eu tenho quase certeza que eu quebrei meu tornozelo, eu não estou conseguindo ficar de pé, eu não estou conseguindo andar. Aí a primeira dica que a gente tem que falar para vocês é a importância de ter um seguro viagem. Sim, gente, é muito importante. Tipo, procure um seguro viagem bom, que cubra muitas coisas. Sim. Porque a gente nunca imaginou que isso ia acontecer. Imagina. Nunca, nunca. Gente, e o meu seguro viagem igual, eu nem vou falar dele para você, porque eu não pesquisei para conseguir meu seguro viagem, não é um seguro viagem que eu conheço 100%. Graças a Deus, eles me ajudaram, mas nem foi o melhor seguro viagem que eu poderia ter feito. Eles não cobriram várias despesas, eles não cobriram a despesa, tipo, do hospital que eu tive que ir, eles só cobriram como se fosse uma UPA, sabe? Tipo, um International Hospital. Eles cobriram o gesso, mas não cobriam bota ortopédica, caso eu pudesse, não cobriam, tipo assim, despesas além daquele primeiro, tipo, socorro, sabe? Tipo, eu tinha emuleto, eu tive que pagar. Então, assim, gente, depois que eu vi na Coreia, cair lá não é difícil. A Mari já caiu lá. Não, a Mari foi a que mais caiu, eu fiquei surpresa que ela não quebrou nada. Exatamente. Ela caía literalmente quase todos os dias, ela tropeçava todos os dias e caía de novo. Não é um lugar complicado pra você se lesionar. É muito deslivelado as ruas, é muito morro, tem muita escada, em todo lugar que você vai tem escada. Então, assim, cair não é difícil. Foi muito complicado, eu tive que esperar, tipo assim, toda a assistência do Brasil, eles que intermediavam a clínica que eu tinha que ir, eles que intermediavam onde que eu fui, então eles conseguiram marcar a consulta pra mim no dia seguinte, duas horas da tarde. Nós ficamos meio que o dia inteiro lá fazendo exame, fazendo chapa, tava fraturado mesmo, eu fraturei a fíbula. E depois da internet da clínica eu tive que ir pra um hospital mesmo, 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 assim, tipo, fazer... Para consultar um topedista. Exatamente, fazer mais exames e tal. Fiquei o dia inteiro no hospital, fazia exame, entrava exame, a única coisa boa era que todos os médicos eram mortos. Nossa! Gente, sério, até o hospital, aqueles douranos que a gente vê de médicos, é real, eles são muito bonitos. Aí eu entrei com a Nath no consultório, que eu tava empurrando a cadeira dele, aí a gente olhou e eu fiquei tipo assim... Gente, o Mônico me atendeu, pelo amor de Deus, gente, quase valeu a pena quebrar, só pra ver ele. Só pra ver ele. Claro, foi apavorante. Aí ele falou comigo que eu tava com a fíbula quebrada, que eu tinha que ficar imobilizada de três a quatro semanas. E foi aquela caída, né? Tipo assim, a gente tava com a esperança de ser uma resposta, claro, de não ter que operar e tal, já é muito bom, mas a gente tava tipo na esperança de ser alguma coisa menos complicada. Na hora que ele chegou e falou, tipo, três a quatro semanas imobilizada, a gente já ficou assim, é o resto da viagem. Gente, acabei de chegar do hospital, isso aqui, uma boa vlog da vida. No more Korea for me. E é isso, quebrei. E nem sei o que eu fiz. Só caiu, ela simplesmente caiu e pum, quebrou. É isso, o que acontece? Eu fiquei assim, meio em estado catatônico, eu não sabia o que eu fazia, eu cheguei a pensar em vir pro Brasil, só que eu não podia voar, por causa de trombose. Então eu falei assim, cara, eu vou ficar aqui três dias e vou embora no outro fim de semana. Tipo, a minha viagem tinha acabado, assim. Só que nessa uma semana, meio que deu uma guinada, porque ela ficou realmente os três primeiros dias, assim, sem sair de casa. A gente tinha que sair, a gente voltava, levava comida pra ela. Foi bem isso, porque ela realmente tinha que ficar deitada na cama, com o pé pra cima. Esse vídeo aqui, eu espero que ele alcance mais pessoas, não só quem gosta de K-pop, é sobre, porque isso é sobre saúde. Eu fraturei, é a minha primeira vez, a minha tíbia, quando eu tinha sete anos. E eu fraturei a tíbia já, eu já fraturei o pé duas vezes, e agora eu fraturei, de novo, o meu tornozeiro. Todos na mesma perna, todos perto do mesmo lugar, porque eu nunca fiz reabilitação direito. Com sete anos de idade, chegaram a enfaixar minha perna errada, eu tive muito problema pra, tipo, foi na época de crescimento, eu tive que, eu fiquei praticamente um ano andando errado, sabe, eu tenho pé chato, eu já tenho vários problemas nessa perna, tipo, eu sou normal, tá, mas assim, eu já tenho vários problemas de deficiência do músculo, e tal, que eu nunca olhei direito, sabe, que eu nunca reabilitei direito. Então, por exemplo, a importância da fisioterapia, se você tiver algum osso fraturado, se você tiver algum músculo lesionado, vai pra fisioterapia. É necessário, é importante. É primordial, cara, porque, tipo assim, hoje eu vejo, tudo que já aconteceu de ruim aqui com a minha perna, é porque eu não reabilitei ela direito há 20 anos atrás, sabe, porque o meu médico perguntou, você já fraturou esse osso? Eu falei, esse osso não, mas essa perna sim, ele falou, eu tô vendo que tem uma deficiência no seu músculo também. Aí eu já, porque o seu osso, ele vai colar, é um processo, gente, ele vai colar, só que tem que fortalecer o músculo de novo pra poder segurar o osso. E eu fraturei, olha que legal, no dia que a gente ia pro Japão, e a gente tinha comprado o show do Blackpink e do NCT Muncho 7 e a gente não. A gente não foi. Acontece, né, gente, não era pra gente ir, a gente pensava muito isso, tipo assim, que não era pra ser, não era pra ser naquele momento, porque não foi à toa que foi um dia antes, a gente sempre falava isso. Não, foi na madrugada, a gente ia viajar de manhã. É, e aí ela ficou em casa, como é que foi, tipo, deve ter sido horrível ficar em casa, em Coreia. Foi, foi a pior sensação da minha vida, assim. Ah, eu acho que ao mesmo tempo foi muito, engrandecedor, eu acho, assim, porque a gente vai dando valor às coisas que realmente interessam. Tipo, quando eu cheguei na Coreia eu tava muito deslumbrada, eu queria conhecer, viajar, beber, canal e tal. Tipo assim, cara, a nossa saúde é muito primordial, tipo assim, se a gente não tá em dia com o nosso corpo, com as nossas escolhas, com as coisas que a gente tem pra fazer, a gente não consegue fazer nada. Então, tipo, quando a gente tem um baque desse que a gente consegue ver as coisas como elas realmente são, sabe? A gente passa a ter gratidão e fala, pô, que bom que eu tô aqui na Coreia com pessoas que gostam de mim, com o seguro viagem que conseguiu, tipo, querendo não me dar uma assistência. Aquela situação te engrandece muito, sabe? Tipo, eu precisava de ajuda pra tomar banho. Eu precisei de ajuda pra tomar banho todos os dias, tipo, literalmente, tipo, teve um dia que os meninos saíram e eles ficaram o dia inteiro fora na rua, tipo assim, eles ficaram até 11 horas da noite. Tipo, eu não tomei banho. porque, você tá entendendo o que que é isso? Tipo assim, é aquela coisa, você dá valor a quando você tá bem. E me deu uma visão também, tipo, de empatia muito grande por pessoas que são deficientes motores ou que tem algum tipo de lesão ou algum tipo de, tipo assim, né, tipo, de disabledness, né, não tem, nasceu sem um membro ou é paralítico ou tetraplégico ou não sei o que na Coreia do Sul. Cara, vamos falar agora sobre acessibilidade na Coreia do Sul. Eu como uma pessoa que, tipo, tava com a deficiência e você como uma pessoa que era cuidadora. Tipo assim, acessibilidade é uma coisa que a gente que, tipo assim, não tem nenhuma deficiência, a gente não percebe. A gente não passa, passa a ser recebida pela gente. A gente não percebe rampa na rua, a gente não percebe elevador, às vezes, quando tem escada, a gente vai de escada, a gente não percebe essas coisas. Agora, quando a gente tem um problema ou tem uma pessoa perto de você que tem um problema de locomoção, você começa a perceber. Cara, quando você sai dos seus privilégios, é muito bizarro. É muito bizarro. Sabe essa coisa do mimimi? Ah, você não tem lugar de fala, você não consegue entender. Não é, realmente. Você não consegue entender se você não tá na situação. Aqui no Brasil, a acessibilidade é ruim. É muito ruim. É muito ruim. Na Coreia não existe. Não tem acessibilidade. Tem elevador no metrô? Tem. Alguns tem. Tem o negócio de subir no ônibus? Tem. Mas a questão é que, como é que anda na rua? Sabe? Tem rua desnivelada, tem muito morro, entra na Coreia, ou você sobe, ou você desce. Quase nada, tipo, no térreo. Nunca. Não é todas as estações de metrô que tem elevador. Quando tem, é mal sinalizada. Para mim, é tão mal sinalizado. Gente, eu fui no Gaon Music Awards. A gente vai fazer vlog disso, vai entrar no canal semana que vem. Eu fui, indo de muleta. Cara, tinha toda uma bancada de international, tipo assim, information pra foreigners, sabe? Pra estrangeiros, pra pessoas que não falam coreano. Eles não sabiam onde que tinha elevador. O apartamento que a gente tava era no terceiro andar. Não existem apartamentos no primeiro andar, tipo no térreo. Ou você desce e você sobe. Ou pra você ter um apartamento que tem elevador, é muito caro. Então assim, cara, eu fiquei apavorada. Eu, tipo, eu senti na pele o que essas pessoas passam. Toda vez isso. Todo dia que eu saí, eu tinha vontade de chorar. Não por causa de mim, porque graças a Deus eu tô bem agora. Tô melhorando, não tô 100%. Mas como que deve ser ser uma pessoa cadeirante na Coreia? Pra mim, é algo inconcebível. Essas pessoas, onde que elas vivem, cara? Acho que elas não devem nem sair de casa direito. Eu vi uma cadeirante na rua uma vez. Sim. A gente tem um canal sobre K-pop. E a gente alcança muitas pessoas que amam o K-pop e que amam a Coreia e que o sonho delas às vezes é conhecer a Coreia. E às vezes você pode ser uma pessoa que é cadeirante. A gente ficou muito triste. Porque a gente quer falar que a Coreia é pra todo mundo e que você vai ser super feliz lá. E que, tipo, a gente não quer falar pra você desistir do seu sonho. De visitar a Coreia. Mas vá sabendo que vai ser uma Coreia mais limitada. Que você precisa de ter alguém do seu lado. Que você vai precisar ir com algum membro da sua família ou com algum amigo próximo. Que você vai precisar tipo, de ajuda todo momento. A não ser que você seja uma pessoa com poder adquisitivo muito alto. Pra, tipo assim, conseguir cuchear todos os táxis. Conseguir, tipo, cuchear um lugar com o elevador. Sabe? Conseguir, tipo, ter mesmo essas regalias que pessoas às vezes que, tipo, batalham pra ir pra Coreia mas são pessoas normais de classe média ou às vezes de poder adquisitivo mais baixo. Não vão ter, sabe? Ai, olha. Isso pra mim eu acho que a parte que tá mais me doendo de fazer nesse vídeo. Sim. Não, foi muito triste a gente perceber que, tipo, a Coreia não é acessível. Não é um país, tipo, disabled friendly, sabe? Não é um país pra pessoas que têm algum tipo de desvantagem em motora. Tanto que as pessoas olhavam pra Natália como se ela fosse uma aberração. Quando ela tava de muleta até quando ela já tava com a bota dela ortopédica as pessoas olhavam pra ela como se nunca tivessem visto uma pessoa com uma bota ortopédica na vida. Na vida. Cara, um dos momentos mais incríveis que eu vivi na Coreia foi uma vez que eu tava em Rondê aí eu tava, tipo, na avenida principal de Rondê e eu vi um cara eu já tava de Robofoot nessa época então eu já tava andando sem muleta andando vivendo minha vidinha normal e tal e cara, ele tava com a mesma bota que eu quando eu saí do hospital ele foi no mesmo hospital ele tava com a mesma coisa ele deve ter sido atendido no mesmo lugar ele também era estrangeiro dava pra ver e eu virei pra ele e falei assim Twins! Ele veio pra gente é estrangeiro aí ele cara, isso é uma merda isso fucking sucks isso sucks aí eu falei good luck ele, to you too era muito bizarro ver pessoas que nem você na rua porque você não via você não via você não via pessoas tipo, no Brasil também foi um momento de festa de interação ali foi um momento de zoeira gente, tipo todo mundo começou a mijar na rua de tanto rir porque foi tipo assim moral da história eu fiquei lá a primeira semana aí depois foi atrás do RoboFood né, atrás a saga pela bota ortopédica gente, aqui no Brasil você entra numa drogaria você compra uma bota ortopédica você fala ela precisa de uma bota ortopédica mas no Araújo compra Araújo quem é de BH sabe Araújo é a única coisa que BH tem pra se orgulhar porque é a melhor loja do Brasil Araújo perfeita em tudo então assim você entra num lugar Araújo patrocina você entra num lugar velho na Araújo você compra uma bota ortopédica quieta quietinha você pode nem precisar tipo, você compra uma bota na Coreia é muito difícil gente, sério a gente foi no hospital porque a gente achou que lá a gente acharia não achamos eles falaram pra gente procurar nas lojas na frente até o nome de loja pra gente procurar na frente do hospital entramos em todas as lojas e não achamos o que que era isso a gente olhava a gente olhava e ficava tipo a única coisa que eles tinham que mostravam era o que a Nath já tinha a gente foi tipo não, mas não é isso que a gente quer aí a gente mostrava foto não entendia não falava que não tinha aí a gente ficava tipo a gente voltou de mão usar banana a minha sorte se chama Song Jin que é um amigo meu maravilhoso que comprou a bota pra mim porque comprar online eu achava mas só passa cartão coreano na Coreia coisas que a gente não sabia se você não tem um cartão coreano você faz o total de zero compras online na Coreia porque eles não aceitam a paixão de outros países nem isso foi internacional se você tiver indo pra Coreia pra ficar lá duas semanas tudo bem você só arranhar o inglês se você tiver indo pra ficar mais tempo aprende coreano tenta aprender coreano porque é muito difícil a vida de quem não fala coreano é sério a gente passou muito perrengue por não saber falar coreano a gente ficava tentando falar expressar o que a gente queria em inglês fazer mímica quando a pessoa não entendia inglês então tipo assim que era muito frequente dá pra se virar dá porque a gente se virou um mês lá sem coreano mas você quiser ficar um ano mais seis meses aprende coreano sim aprenda coreano porque realmente é uma outra vivência outra vivência a minha vida teria sido muito melhor se eu já soubesse coreano foi um outro choque de realidade porque cara eu falo inglês depois que eu nasci eu sou professora de inglês eu não tenho isso de ter problema de viajar quando eu viajo no ocidente pelo menos lê o Hangul sim isso é importante pra você saber saber onde você tá indo saber chegar em lugares não sei saber ler o Hangul cara por favor por favor gente aprende o Hangul o Hangul você consegue aprender em duas semanas é rapidinho não vá sem ler sem ler é importante juro por Deus não vá sem ler nem pra duas semanas sem saber ler não tem estação de metrô que não tem nada em inglês não tem tipo assim tem lugares que não tem nome em inglês tem lugar que não tem nome em inglês nem humanizado lugar tem só o nome com Hangul então você só tem o alfabeto coreano então outro choque de realidade outra coisa o coreano não entende de romanização as vezes você vai ter que mostrar alguma coisa no Hangul e se você não souber você não sabe se você tá levando o carro pro lugar que você quer ir aí veio o dia do do Robofood chegar eu comecei a andar sim e gente entrega na Coreia é rápido viu tipo assim com questão de dois dias que o Jim pediu chegou muito rapidinho sim o correio deles é muito bom é muito eficaz outra coisa que a gente perdeu e vem na porta de casa porque lá tipo como é aberto não tem tipo interfone pra PC lá embaixo buscar eles deixando literalmente na porta de casa a gente abriu pegando fechou a porta e já foi exatamente então daí foi eu começar a redescobrir tipo assim a minha nova perna que era uma perna que tipo graças a Deus eu conseguia usar que eu tava agora com a botinha mas era muito complicado ainda eu não conseguia subir descer a escada sem ajuda os ministros tinham que me segurar pra tudo andar na rua era muito complicado então tipo assim a gente teve um gasto extra com táxi porque eu não conseguia andar da minha casa até a estação antes era coisa de papo de 10 minutos eu tava lá mas eu andava com 40 minutos porque a rua é desnivelada a rua é desnivelada gente tinha vezes que eu sempre falava gente eu não vou conseguir andar nessa calçada eu vou andar no meio da rua e se eu morrer era plano de Deus pra minha vida eu andava no meio das milícias eu não vou morrer eu falei gente eu prefiro arriscar minha vida e andar aqui na rua que é nivelada do que nessa porra da calçada porque eu não vou chegar então assim exige muita paciência de todo mundo é muito difícil cuidar de uma pessoa que tá assim sabe é difícil é complicado você tem que ter muita paciência mas eu falo que também ajuda você tipo assim é fortalecer suas relações eu digo que nós o K-Tastic 4 eu, a Mari, a André e a Nath nós estamos muito mais próximos depois dessa viagem com certeza não só porque a gente ficou meio escolado mas porque a gente teve esse perrengue a gente chorou junto a gente conversou a gente teve conversa profunda a gente sentou a gente resolveu nossos problemas nós tivemos que ajudar a Nath com um monte de coisa colocar bota tirar bota entrar no banho sair do banho eu basicamente era uma criança tipo assim eles tinham que me dar comida eles tinham que me ajudar tomar banho eles tinham que colocar minha bota eu não conseguia colocar minha bota sozinha foi só nos últimos dias de viagem que a Nath quando ela tirou a bota que ela conseguia ir pro banho sozinha sim que eu conseguia ter mais uma autonomia e tomar banho em pé exatamente que eu não conseguia eu poupava minhas energias para sair entendeu eu tinha que procurar lugares sentados mas aquela coisa deixei de viver não deixei de viver né gente não deixou continuamos nos nossos bar nossas baladinhas que tinha lugarzinho pra sentar nossos pubs ela tá perneta mas ela não tá morta pois lógico depois das duas primeiras semanas meu pé já tava bem melhor já tinha tipo regredido desinchaço já tava os colando então eu conseguia ficar em pé mais tempo eu conseguia dançar eu era a sensação meu Deus que eu tô dando seu pé no Zem Bar que era o lugar que a gente sempre ia lá todo mundo já me conhecia os seguranças já tipo me davam a mãozinha pra descer pro pub entendeu todo mundo já chegou a pernetinha eu não sei normal todo mundo se viu numa situação acho que é uma das mais difíceis que a gente já teve que dar em viagem porque a gente tava só gente sem pai sem mãe sem ninguém é o worst case scenario mesmo no outro lado do mundo tipo ai Deus me perdoa tipo tirando coisa tipo de morte uma coisa muito séria lógico mas assim foi desesperador no início porque tem um outro problema que a gente tava na mão né que sapatos na Coreia são um papelzinho muito pequeno coreano tem pé pequeno principalmente as mulheres tem pé pequeno Natalia não tem pé pequeno porque Natalia é alta não tem nada pequeno né Natalia é alta Natalia se tivesse um pé pequeno que ia cair muito mais mais então assim eu caos quase 40 gente exato então aí ela falou pro Sondim compra o maior tamanho aí tem certeza tem compra o maior tamanho e a gente tava com muito medo do maior tamanho não servir não servir na hora que entrou no pé na hora que a gente cara e era o maior tamanho era o tamanho de homem ou seja pra um pé 44 não ia servir você também deu tanto os pés dos homens coreanos são pequenos o André não achava sapato entendeu e o André nem é um menino alto mas ele tem a o pé grande o pé grande sabe tem isso aí tô falando da minha vivência tá gente você pode chegar lá e achar um sapato pode mas tô falando do que a gente viu nesse dia que a gente não achou roubou fute porque é muito difícil andar com a bota ortopédica no princípio eu saia muito lentamente mas foi mas foi vou colocar as últimas duas semanas e meia de viagem foram com a Natália perfeita assim graças a Deus andando conseguia fazer tudo o perrengue mesmo foi naquela primeira semana que não tinha bota não tinha certeza de nada e depois ela aprendendo a andar com a bota depois que ela aprendeu a andar com a bota os últimos 16 dias assim foi normal eu conseguia fazer tudo tinha coisa que eu conseguia até fazer sozinha tinha os lugares que eu tinha que ir sozinha eu entrava no táxi sozinha e eu ia sabe então assim tava legal tava conseguindo até 16 caras sozinha eu ia igual uma ideia pernita mas eu fiz gente olha aqui o progresso day six da menina sexto dia após ter quebrado a fíbula isso e ela tá andando um tiquinho olha é a primeira vez que ela tá conseguindo colocar o pé no chão verdade olha só daqui a pouco vai voltar a andar assim que chegar a bota ortopédica que vai chegar essa semana e aí e aí e aí vamos voltar a andar e aí meu Deus vamos voltar a apavorada agora eu tô fazendo físio lembra que a gente falou que é necessário é muito importante como está meu pé agora então ele tá daquele jeito assim uma perna mais magra que a outra tá parecendo assim minha perna parece das minhas do índice não tem não tem músculos não aquela coisa magra mas eu tô conseguindo mexer um pouco meu pé tô andando mas não posso fazer nada atividade física correr dirigir tá começando agora começando minha mãe tava tendo que me levar pra todos os lugares e assim vou fazer 20 sessões de fisioterapia e provavelmente não vou ficar boa tipo 100% porque tornozelo é algo foda demora mais pra reabilitar tornozelo do que pra reabilitar outras coisas dor muscular demora mais pra reabilitar do que reabilitar o osso meu osso colou com 10 dias entendeu? porque eu sou nova porque eu sou saudável mas o músculo é foda sabe assim ai cara foi uma experiência assim muito difícil mas eu ainda teria ela apesar de tudo assim eu costumo falar muito que tipo assim em questão de relação pessoal quando você conhece uma pessoa é amiga dela ou até sua família se você se dá bem com eles a relação fica aqui andando não tem problema ela continua aqui seguindo é uma relação boa mas quando vocês passam por um problema juntos ela vai pra cá é uma relação muito mais duradoura é uma relação muito mais forte muito mais realmente firme sabe e a gente sentiu isso a gente foi amiga a gente voltou família totalmente a gente eu falo assim é uma experiência quando você precisa de pessoa pra te colocar no vaso a coisa muda sabe a Isadora tava morta mas ela tinha que fazer gelo no meu pé sim a gente tinha que colocar gelo pra poder ajudar a colar pra diminuir o roxo aham bom Isa do Natiza TV está aqui on friend duties fazendo o meu papel fazendo o papel de Don Sang de Don Sang metade do Natiza TV amiga exato cuidando aqui assim é ruim pra quem tá mas é ruim pra quem tá acompanhando também sabe eu fui a mais implicada da história mas todo mundo sente é uma coisa que tipo o bolso de todo mundo todo mundo tipo perdeu a viagem pro Japão todo mundo teve que gastar mais por causa de táxi sabe é uma coisa assim que todo mundo sentiu não é uma coisa quando você tá em grupo não é uma coisa que é só com você mas é bom pra você ver quem tá do seu lado quem não tá é bom pra você crescer como pessoa é bom pra você ter essas experiências é bom pra você ter empatia porque olha só que interessante meu pé tá ficando bom mas e as pessoas que não vão ficar boas e as pessoas que nasceram assim lá na Coreia eu ficava com vontade de chorar era por elas sabe às vezes eu ficava puta com piadinha era por causa delas eu ficava gente vamos parar de fazer piada agora porque eu tô pensando nessas pessoas e não dá sabe não é piada mas imagina a galera que tá passando por isso que merda sabe eu ficava tipo me colocando no lugar das pessoas eu ficava tipo velho que merda acho que as coisas que eu mais exercito nessa viagem foi empatia e humildade porque a gente fica mais humilde quando a gente precisa dos outros né e eu acho pra vocês a paciência né sim sim e saber lidar com isso também porque era uma coisa que a gente nunca tinha passado eu pelo menos nunca tinha passado tipo assim por estar tão perto de uma pessoa com a perna quebrada então tipo foi uma experiência que foi ruim mas trouxe coisas boas trouxe lições muito boas trouxe sabe nós somos outras pessoas hoje nossa relação é outra nós somos pessoas diferentes porque isso querendo ou não fez a gente evoluir como pessoa e ainda a gente teve o baque final né que talvez ela não pudesse embarcar se a companhia aérea estiver achando que eu posso ter algum risco de trombose alguma coisa eles não vão arcar o risco eles não vão arcar você não vai embarcar você é que lute então a gente foi pro aeroporto ela foi sem bota a gente foi tipo assim eu falei eu não vou falar do meu problema porque eu acho que eu consigo viajar eu tava com meia compressora deu tudo certo deu tudo certo não tivemos nenhum problema mas é outra coisa também eu teria que voltar no hospital pedir pro médico me dar um atestado médico de que eu poderia voar e tipo você tá entendendo que é todo um rolê todo um rolê num outro país que você não sabe a língua você tá entendendo então tipo assim literalmente as companhias aéreas elas não querem arcar com o risco de tipo assim voar uma pessoa que tá lesionado que tá com algum problema porque se acontecer alguma coisa com ela a companhia aérea vai ter que arcar com um problema e eles não querem porque capitaliza ninguém quer ajudar é um voo muito longo 12 horas de voo então tipo assim são dois voos de 12 horas foi o melhor mês da minha vida onde eu vivi a pior experiência da minha vida então tipo a Coreia foi foi intenso quando eu falo que a Coreia pelo menos pra mim foi o mês mais intenso da minha vida é porque foi cara eu acho que foi pra de todos nós a gente foi do céu ao inferno ao céu de novo sim então é isso gente vamos ter empatia sabe no ônibus quando você vê alguém cede o seu lugar pra pessoa sabe porque tinha gente as vezes a gente entrava no metrô tinha pessoa a pessoa fingia que tava dormindo pra não dar lugar pra Natalia sentar mas eu sentava nem fui eu sentava e as vezes as pessoas ficavam olhando depois que eu já tava sem amuleta eles olhavam assim eu ficava assim mostrando meu robô tipo assim com o pé pra frente tipo assim olha pro pé e as vezes elas estavam em um lugar de deficiente óbvio porque ela estava com a perna quebrada e as pessoas olhavam pra ela esquisito tipo assim porque essa menina no horror olha o pé eu ficava assim sabe então assim vamos acessibilidade vamos dar lugar não e é coisas mínimas é coisas mínimas gente eu antes eu já tipo não sempre mas na pressa eu já parei no lugar de catedrante todo mundo já faz isso talvez as vezes na vida porque ninguém é perfeito nós somos seres humanos ruins a gente é egoísta e a gente é falho e a gente percebe que tipo quanta diferença aquela vaga pode fazer pra uma pessoa sabe gente que diferença que fazia pra mim quando tinha uma estação de metrô que tinha elevador que diferença sabe eu ficava menos cansada eu conseguia fazer minhas coisas melhor então assim outra coisa gente cuidadores de pessoas que estão com os problemas tipo muito obrigada tenham paciência com as pessoas porque as pessoas estão estressadas a gente tá mal a gente tá se sentindo mal de estar sendo um estorvo na vida das pessoas que estão cuidando da gente então tipo assim tentem exercer o máximo de paciência sabe que ela não tem culpa de nada e que a gente tá ali pra ajudar e que tá ótimo bom então é isso qualquer dúvida que vocês tiverem pode ir lá nos nossos instagrams eu vou responder tudo se vocês tiverem alguma dúvida pode perguntar pra mim eu tô aqui passei por isso assim eu sei de tudo eu posso responder tudo que vocês têm pra mim tipo de fisioterapia de tipo sabe de melhor tratamento de coisas que você tem que fazer pra melhorar o seu pé o seu tornozeno seu braço coisas assim de corpo de alimentação também eu tenho algumas dicas se você tiver tipo se não calcificar osso e tal já passei por isso várias vezes vamos nos ajudar tenha empatia pras pessoas que tem alguma dificuldade de motor algum problema sabe porque a vida delas não é fácil eu sou muito grata aos meninos que eles me ajudaram lá a gente passou por isso e a gente é mais forte e a gente vai passar por tudo que a gente vai passar junto sim porque isso mostrou que a gente é forte a gente não é um grupo de amigos a gente é família exatamente e se inscreve no canal dá like e compartilha pra todo mundo que pretende viajar pra Coreia que né vamos tentar fazer esse vídeo chegar no maior número de pessoas possíveis porque esse é um assunto muito importante que ninguém para pra pensar é isso e obrigada por todos os desejos de melhora todo mundo até a noite todo mundo tava preocupado melhora o seu pé eu amo muito vocês isso de verdade fez toda a diferença pra mim quando eu tava na minha cama porque era muito solitário assim a primeira semana que eu fiquei lá então eu vi vocês me dando melhoras foi tipo tudo pra mim amo muito, 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 muito vocês às vezes eu ficava lá chorando lendo e sim confortou muito meu coração obrigada isso é incrível gente um beijo anjão